Olá, meu nome é Júlia Gabriela, eu sou do Estúdio Arte de Viver. Para começar, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui essa berinjela e eu vou mostrar para vocês como é simples de pintar. Então, eu vou trabalhar com o vinho, a cor berinjela e o branco, tá? Vai ser essas três cores. A gente vai começar fazendo como? Eu vou começar cobrindo deste lado aqui, ó, com berinjela mesmo, ó. Então, a gente vai cobrir toda essa área aqui, ó, eu vou deixar marcadinho aí para vocês, para ficar mais fácil. Agora aqui, eu venho com um pouco de vinho, tá? Eu vou mesclar essas duas cores no próprio tecido aqui, ó. Vou acabar misturando eles aqui, ó. Agora aqui, eu vou trocar o pincel, porque eu vou trabalhar com um pouco de branco. Eu vou trabalhar uma área de luz aqui. Cuidado para não passar do outro lado, tá? Então, aí a gente vem mesclando, ó. Vocês podem colocar tinta aqui, que não tem problema, porque o que que acontece? Quando eu faço isso aqui, eu tenho que cobrir bem a trama do tecido, ele vai secando, ele vai ficando opaco. Aqui, ó, eu venho com o tom berinjela novamente, ó. Se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com aquele pincel da cerda sintética, é do cabo amarelo, para vir cobrindo, tá? Eu tô trabalhando com esse daqui, porque eu acho melhor. Gente, não esqueça de deixar um like aí, para a gente, tá? Para a gente continuar com o nosso trabalho aqui. Assim, vocês incentivam para que a gente continue sempre trazendo alguma coisa, algum projeto novo para vocês. E aí, ó, cobrir tudo aqui. Aquela berinjela, ela não é complicada de fazer. Aqui, eu também vou trabalhar algumas áreas com vinho. E aí, ó. Eu vou misturando no próprio tecido, ó. Agora, aqui, eu venho com o branco. E vou mesclar bem, tá? Olha, vocês podem ver, aqui, por exemplo, eu tô trabalhando com o pincel, ele tá de pé aqui, ó. E eu vou trazendo um pouco esse berinjela para esse branco aqui. Tô vendo um jeito aqui para a mão não ficar na frente, que é para vocês verem. Vem com o berinjela aqui de novo, ó. Ó, eu vou mesclando. Vou pegar um pouco de vinho aqui também, ó. Vocês viram? Eu vou colocando a tinta e vou mesclando as cores. Agora, aqui, ó, também, vem com o branco, ó. O pincel tá sujo de berinjela. Eu venho trazendo aqui, venho mesclando ele. E eu vou mesclando. Vou pôr o berinjela aqui e vou mesclando. Eu vou trazendo esse tom berinjela pro lado do branco, ó, pra mesclar bem ele, pra não ficar marcado, tá? Tá? Agora, aqui, eu vou pegar bem aqui na pontinha, ó, o berinjela e vou passar aqui, ó. Eu tirei o excesso de tinta do pincel e, ó, a gente vai mesclando. E eu vou pegar um pouquinho mais de vinho e vou vir nessa ponta aqui, ó. E vou mesclar um pouco mais. Aqui, ó, vocês veem que deu aquela paradinha, eu tenho que tirar esse aqui, ó. A taca da berinjela é uma casca bem lisa e ela tem um brilho. Então, a gente tem que trabalhar esse brilho, tá? Ó, aqui também peguei um pouquinho de vinho. Que ela não é uma cor muito... Às vezes a gente olha assim e acha que ela é muito escura. Não, ela tem um pouquinho de vinho. E vocês viram que eu não tô trabalhando em círculo. Eu tô trabalhando de baixo pra cima, ó. Pra eu conseguir esse efeito da casca. Agora, eu vou trocar um pouquinho o pincel. E eu vou acertar essa pontinha aqui, ó. Vou vir com um pouquinho de vinho aqui também. E aí, ó. Vocês viram, essa daqui foi a primeira que eu fiz. Ela tá seca, só que tem algumas áreas que ela ficou meio opaca. Aí, eu venho, depois de seco, ó. Vem dando uma reforçada aqui, ó. Onde tá o berinjela. Eu venho a parte escura reforçando, ó. Tá com um tom vinho, uma cor vinho aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Reforço um pouquinho. Como vai dando uma mudada. Ó, aqui também. Eu tô reforçando aqui, essa área que ficou opaca. Vem com a cor vinho de novo. Aqui no cantinho também, ó. E eu vou... Continuo mesclando, ó. Só que tomando muito cuidado pra não pegar na área branca pra não cobrir, ó. Viu como tem diferença de uma pra outra? Então, a gente depois vai deixar essa aqui secar pra fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Vou só pegar um pouquinho mais de vinho aqui. Ele já tá seco. Então, a gente vem com um pouquinho de tinta, só pra dar uma reforçada. Ó, como dá vida na berinjela. Eu peguei o verde kiwi, o oliva, o erva-doce e o sépia, tá? A gente vai fazer o... parte do cabinho da berinjela. Então, ó, peguei um pincel menor e aí eu vou vir trabalhando primeiro com o verde kiwi. Eu vou... o certo seria trabalhar esse aqui de baixo, mas pra não pegar minha mão aqui, eu vou vir nesse aqui primeiro, tá? Vou cobrir aqui com o verde kiwi. E vou vir com um pouquinho de verde oliva. Bem em cima dessa risquinha aqui, ó. Eu coloquei aqui amarelo-limão, o erva-doce, o branco, o oliva e o berinjela, tá? Então, a gente vai começar com um pincelzinho menor, bem fechadinho, tá? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, com berinjela e vou fazer aqui, ó, bem em cima do risquinho aqui, ó. Bem em cima dessa risca, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel. Aqui, ó, tô fazendo a casca do outro lado aqui, ó, marcando aqui. Agora, eu venho com um pincel maior, vou pegar o erva-doce. Cuidado pra não pegar na onde tá o berinjela, vocês vão bem no cantinho, que dá pra não misturar. Tá úmido aqui, ó. Pego o branco também, pra fazer a parte do meio aqui. Então, eu vou mesclar essas duas cores aqui, por enquanto. Tá úmido aqui. Cobri aqui tudo com o erva-doce e o branco. Agora, eu venho com um pouco de amarelo-limão. Só que aí, eu venho da borda pra parte interna. Eu não vou cobrir tudo. Eu vou mesclar eles aqui, ó. Em algumas áreas aqui. Eu já vou dando uma mudada aqui. E aí, eu venho com o oliva, bem na pontinha. E venho puxando pro lado de dentro, ó. Eu vou dando aquela manchada. No meio também, ó. Eu venho com o amarelo-limão. E mancho. Em algumas áreas. Eu vou colocar um pouquinho mais. E eu vou pegar um filetezinho. Vou vir aqui, ó. Marcar como se fosse a sementinha, ó. Essa é a parte interna da berinjela. Eu vou cobrir tudo e eu já volto, tá? Bom, eu cobri aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Vou só dar uma reforçada aqui. Que é uma linha de sombra. Um pouquinho mais aqui, ó. Debaixo dessa folha, ó. Eu cobri como eu fiz o outro, tá? E agora, aqui onde tá a sombra, eu venho de uma reforçada. Vou pegar um pouquinho do amarelo-limão também. Tá? Tá quase seco aqui, né? Venho bem debaixo da folha. E tô colocando uma sombra aqui. Um verde-olivo. Aqui também, ó. Venho com um pouco de amarelo-limão também, pra dar aquela reforçada. E venho com um pouco de branco aqui. Dá uma iluminadinha. Agora, eu venho com um pouquinho de verde-oliva. E vou fazer a sementinha da berinjela, ó. Ela tem uma sementinha, aí eu venho e faço. Aqui eu venho de novo. Um pincel menor. Vou pegar aqui, ó. Tô reforçando aqui. Eu já tinha feito. E aqui eu venho de uma reforçada nessa sombra. Então, pra mim reforçar essa sombra, eu tô trabalhando com o verde-oliva e o amarelo-limão. Aqui eu venho com um pouco de branco, pra colocar uma luz aqui. E tem luz, tá? É uma área que eu vou manchando, ó. Eu não vou mesclando. Tô manchando ele. Aqui também... Essa aqui tá mais escura, né? Eu venho com... Em vez de vir com o branco, eu venho com a erva doce. Essa tá na parte de baixo. Então, aqui eu venho com a erva doce. Aqui, eu já venho com o branco. Vareio ele um pouquinho mais. Em vez de escurecer aqui, eu vou clarear um pouquinho mais. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Bem debaixo da folha. Pra separar eles, ó. E aí, a gente vem de novo com a semente. Aqui tem uma, aqui tem outra. Ela não é certinha. Ó, eu pego e dou uma puxadinha nela aqui, ó. Aqui também. Aqui também. Eu vou pegar um pouquinho do erva doce. E vou vir aqui, ó. Com muito cuidado aqui, ó. Só um pouquinho. Bem na beiradinha. Isso precisa ser feito com um filetezinho, ó. Este daqui também. Bem aqui. Aqui. Só pra dar uma iluminada nessa... Essa pontinha aqui. Aqui também eu posso dar uma iluminadinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar... Fazer umas marcações bem pouquinho. Esse aqui vai secar e ele vai dar uma suavizada, tá? É uma marca que tem na casca e eu tô fazendo aqui. Bom, gente, deixa eu... Vou tirar aqui pra vocês verem uma coisa. Esse fundo aqui foi trabalhado assim. Eu misturei aqui. Eu misturei caqui com branco. Então, eu coloquei mais branco do que caqui. Então, eu trabalhei todo o fundo. Fiz todo esse fundo aqui. Essa parte de trás aqui eu trabalhei todinho. Um branco com caqui. Vim trabalhando ele. Depois que eu cobri tudo, aí eu vim com um pouquinho de verde oliva no pincel, só que sempre tirando o excesso de tinta do pincel. Então, eu fui fazendo alguns pontos aqui, nessa parte aqui. Fui trabalhando ele. Depois de seco, eu peguei o sépia, coloquei no pincel, tirei o excesso de tinta do pincel e vim trabalhando em círculo só pra poder dar essas manchadinhas aqui, ó. Que eu queria como se fosse uma parede manchada. Então, eu fiz esse tipo de trabalho. Agora, aqui a mesa, eu trabalhei com caqui puro todinho e depois eu vim com caqui misturado com branco só nessa parte aqui de baixo. Aqui todinho eu vim com branco com caqui. Aqui caqui puro, tá? Depois de seco, aí sim eu vim trabalhando com sépia pra fazer as áreas de sombra, tá? Então, não é um fundo muito complicado de fazer, um fundo simples. Bom, gente, por enquanto é isso. Quero agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até o final, tá? E vamos ver se a gente consegue assistir direitinho pra fazer. Depois que vocês fizerem todo o trabalho, vocês quiserem, vocês podem me marcar lá nas minhas redes sociais, que eu posto lá na minha página também, tá? Eu acho legal vocês fazerem, me marcarem, me mostrarem. Qualquer dúvida vocês deixam aqui no comentário também. E pra quem tiver interesse no nosso trabalho, ou vocês podem estar comprando pelo WhatsApp ou pela ELO7, tá? Nossa página tá lá, que é o Estúdio Arte de Viver. E por enquanto é isso, gente. Obrigado e até a próxima.